serão na próxima terça-feira. No horário de Brasília, duas e um. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Duas e um. Estúdio CBN. Apresentação, Sandra Lambert e Marco Guarizzo. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN, na tarde desta quarta-feira, 10 de abril de 2024. Uma excelente tarde de boas novas, Marco Guarizzo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito boas novas, principalmente. Olha, a gente teve que queimar a língua aqui. A gente que já participou dos jogos do vôlei, né? Nessa Superliga. O vôlei Campinas venceu o Cruzeiro. O Davi derrubou Golias ontem no tie-break. Segunda vitória, né? Sobre o Cruzeiro lá em contagem. E com isso, Campinas está na semifinal da Superliga Masculina. Um fato histórico, emocionante. Olha, ver a recuperação nessa reta final foi espetacular. Vitória conquistada nos detalhes. Os próprios adversários reconheceram o diferencial da equipe. Os atletas e a torcida vibraram muito com essa superação. Foi contagiante e aumentou a expectativa agora para a semifinal. Nossa, mas vocês estão abrindo um programa de jornalismo falando do esporte. A gente tem, claro, o Bloco Esportivo com o Carlão de Freitas. Mas para a cidade de Campinas, ontem foi uma noite histórica. Impressionante. Histórica. É muito eletrizante acompanhar, né? Cada set lá e a disputa mesmo. Eu acompanhei, viu, Marco? E fiquei bastante tensa, principalmente ali no finalzinho. E é isso, né? Muita gente vai ter que engolir. Tem aquele ditado. Vai ter que engolir agora. Inclusive eu. É. Você, Carlão de Freitas. Isso. Rafael Pio. É porque a gente é torcedor, né? Mas ao mesmo tempo a gente analisa. O Cruzeiro tinha perdido um jogo no campeonato. Perdeu dois para Campinas. Os dois em casa. Foi algo muito impressionante mesmo. Uma superação. E a gente sabia que o time de Campinas tem condições. Mas ele não mostrou durante a primeira fase da Superliga. Tanto que se classificou em oitavo. Mas a gente retira tudo o que disse com muito prazer. E é isso mesmo. E agora a gente já está confiante e torcendo como favorito. Contra Guarulhos. Olha, não sei se é favorito. É melhor continuar como azarão. Já deu certo uma vez. É isso, gente. Vamos ser positivos. Os meninos estão lutando muito, viu? Treinando muito. Eles comentaram no pós-jogo dessa tensão que é mesmo. Durante essa disputa. Até na relação familiar. O quanto todo mundo acaba se envolvendo. E sofrendo, claro, né? Porque é muita cobrança. Mas fizeram bonito. Estão de parabéns, viu? Cabe até uma brincadeirinha do nosso ouvinte aqui. O jogo foi no ginásio do Riacho, lá em Contagem, né? Ah, meu Deus. Então o Cruzeiro, segundo o Cristiano Salvioni, foi por água abaixo. Não, gente. Teve até fio-fio do esporte. Está vendo? Já estava preparado aí, viu? Mas é isso. Boa notícia. E a gente abre esse espaço, com certeza, para falar um pouco mais sobre isso. E pela alegria, né? Não só para Campinas, mas para toda a nossa região. E tem importância também na informação que a gente vai trazer hoje e boa notícia em relação à chegada das doses da vacina contra a dengue em várias cidades aqui da região. Olambra, Jaguariúna e Nova Odessa já saíram na frente na estratégia de imunização, já começando hoje a vacinação nessas cidades e a partir de amanhã em outras como Campinas. Demorou um pouco, né, Marco, para chegar as doses, mas agora é para valer. Lembramos que tem um limite de idade, né? Não é para todo mundo, não é para o público em geral, mas está tendo. Vou até confidenciar algo que um colega disse aqui no Complexo. Sobrinho de 11 anos com suspeita de dengue hemorrágica. Ou seja, isso mostra a importância da vacina exatamente para esse público infantil. E tomara que os pais levem os filhos para se protegerem, evitar risco de gravidade da dengue. Essa semana, o diretor da Rede Mário Gatti falou da operação de leitos pediátricos dos hospitais, exatamente por causa da gravidade da dengue e de outras doenças nos pequenos. No caso da dengue, é importante reforçar também que a dose tem prazo de validade curto. Por isso, quanto antes tomar, melhor. Vamos dar esse exemplo para não desmerecer o privilégio de estar nessa lista prioritária do governo. É, diferente do que aconteceu, né? Em outras cidades que receberam a dose, ficaram lá. Sobrou. Exato, sobrou e com risco de vencer. Então, por isso que a gente está recebendo também alguns lotes das vacinas, da vacina contra a dengue, para essa imunização. É isso, importante para todos. Lembrando também que já está disponível na rede de saúde a vacina contra a gripe, né? Que é outra importante, principalmente nesse período da entrada do outono, com a chegada do inverno, em que as doenças respiratórias, principalmente, aumentam, né? Como o Marco falou, as ocupações de leitos, né? Principalmente na UTI pediátrica, já é um sinal de alerta, né? Tem falta, às vezes, de leito e a gravidade nesse período. Tem o dia D, por exemplo, de imunização já previsto contra a gripe no sábado, lá em Americana. Essa ação será feita das oito da manhã até as quatro da tarde, nas unidades básicas de saúde, na Praia Azul, São Vito, Parque Gramado, Jardim Boé, também São Domingos, Jardim São Paulo. E durante todo o dia D, não será aplicada a vacina da dengue. Então, já reforçando essa informação, né? A vacina da dengue, em Americana, é de segunda a sexta, já a partir de amanhã também, entrando aí na lista dos municípios, né? Em todas as unidades básicas lá do município, para crianças entre 10 e 11 anos. Agora, da gripe, todos os dias da semana e também nesse dia D, no sábado. Exatamente. Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais têm que, obrigatoriamente, apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos filhos. No caso das pessoas com comorbidades, aí tem que levar receita, laudo ou carta médica que comprove a doença. Quem tem deficiência permanente pode apenas se autodeclarar. E a vacina bivalente, hein? Contra a Covid, está em falta, viu? Em muitos municípios. Existe até a previsão de restabelecer o estoque ainda este mês. O Ministério da Saúde informou que a demora se deve por problemas de contrato e a previsão é que a vacina, então, chegue para o Ministério da Saúde na semana que vem e depois aconteça a distribuição para os estados e para os municípios. É, e já está mais ou menos em época, né? Como aconteceu com a da gripe, de ter uma nova vacina contra a Covid, mas ainda não tem nada divulgado pelo Ministério da Saúde. Também vamos trazer um alerta para um outro cuidado, com segurança ao realizar reformas domésticas. Um levantamento feito pela CPFL constatou que nos dois últimos anos foram registradas 102 ocorrências na rede elétrica relacionadas a pinturas, reformas ou construções. Desses acidentes, 24 causaram mortes. Vamos trazer algumas orientações para evitar esse tipo de ocorrência. Às vezes a gente nem percebe, sabe? Vai trocar uma resistência do chuveiro. É o choque. Então, exato. Se você não desligar a força, pelo menos no banheiro, de onde sai o chuveiro, leva um choque forte. É isso aí. E no quadro Seu Direito, o advogado trabalhista Vinícius Casconi vai explicar em que pé está aquela discussão da revisão do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O tema tem gerado diferentes entendimentos nos tribunais brasileiros e a gente vai esclarecer até também para entender novamente quem tem o direito de receber o FGTS, quais são as regras. Você, ouvinte, vem com a gente. Participe também com sugestões, críticas. Se tem perguntas também para fazer com os nossos convidados, através do WhatsApp 19 9986 9070. Estamos também no YouTube da CBN Campinas. É isso aí. Dando boa tarde para a Isabel, nossa ouvinte que está sempre com a gente aqui. Muito obrigado pela participação. Você no YouTube que não fez a sua inscrição ainda no canal da CBN Campinas. É bem facinho. Está lá, Estúdio CBN, 10 de 4 de 2024, CBN Campinas, o número de inscritos. Ao lado tem Inscreva-se. É só apertar esse botãozinho. Do lado tem o joinha, tem a curtida para você também curtir nosso programa, mostrar ainda para mais pessoas, que mais gente chegue e nos acompanhe também em vídeo aqui na programação da CBN Campinas. E tem conteúdo, além do YouTube, Sandra. É isso. Facebook, Threads, X, Twitter, enquanto ele ainda está no Brasil, com toda essa discussão que está acontecendo aí. E lembrando, arroba CBN Campinas é o nosso endereço. Mas quero ouvir a reportagem completa. E eu sempre dou esse recado, Sandra, porque muitas vezes nosso ouvinte, olha, eu ouvi uma reportagem, eu queria um número de alguma coisa e tal. E às vezes a gente não tem a reportagem em mãos aqui para passar esse número. Então você acessa o portal cbncampinas.com.br. Todas as reportagens da equipe do jornalismo da CBN Campinas estão lá em áudio e texto. É isso. Vamos para o primeiro intervalo aqui para voltar com mais informações, os destaques do dia, porque o estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Nilson Melisario e produção de streaming de Daniel França. Apresentação, Sandra Lambert e Marco Guarizzo. A gente já volta. CBN, Central Brasileira de Notícias. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos. Inclusive, participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. 2024, com o grito de gol que você gosta. Para o gol! Mais Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Como nenhuma outra. Barbacoa. Muito além da carne. Estúdio CBN. Essas cidades ontem à noite começou já a ser distribuída, né? E agora, a partir de hoje, a vacinação acontecendo de segunda a sexta-feira nessas três cidades. Amanhã, tem mais cidades que vão começar a vacinação contra a dengue. Que são Campinas, Americana, Arthur Nogueira e Valinhos. Que também vão começar essa vacinação. Então, uma vacinação importante. A gente acompanhando hoje algumas mães. Até uma avó que foi levar a neta ali para vacinar. As mães levando os filhos. A gente viu como era grande a expectativa mesmo por essa vacinação. Por isso que o pessoal fez questão de já, no primeiro dia, vacinar as crianças. E a expectativa é que mais gente vá, tá? Em Olambra, por exemplo, a expectativa é vacinar cerca de 600 crianças. Em Jaguariúna, aqui de onde a gente está falando nesse momento. Jaguariúna, a expectativa é vacinar mais de 900 crianças que têm essa faixa de idade aí. De 10 e 11 anos, tá? Então, em Jaguariúna, em todas as unidades de saúde, essa vacina está disponível. Em Olambra, ela está disponível nos centros de saúde que são urbanos. Só não está disponível na área rural. Mas o importante é que as pessoas podem já levar. Basta levar carteirinha de vacinação, documento com foto. Podem já levar as crianças para vacinar. Essa vacina estava sendo muito esperada. Por isso, tanta expectativa, né? A gente sabe que a dengue exige ainda muitos cuidados, né? A gente precisa estar de ouro nos criadouros, nos nossos quintais. Pelo menos uma vez por semana, eliminar todo tipo de água parada que tem nos nossos quintais, na nossa rua, enfim. Nos lugares onde a gente frequenta. É preciso ainda combater, claro, a proliferação do mosquito. Até porque a vacina está começando agora aqui na nossa região. Ainda tem a segunda dose para que a pessoa fique imune. Mas o mais importante é que esse primeiro passo foi dado. As doses estão chegando ainda, né? Chegando de forma gradativa aqui na nossa região. Mas o importante é que agora elas já estão disponíveis em algumas cidades. Amanhã tem mais cidades que vão começar essa vacina já. E aí, mais gente vacinando vai tendo essa proteção aumentada, né? Uma proteção ampliada. Daqui a pouquinho também a gente começa a ver aí, quem sabe, né? A expectativa é grande. Outras faixas de idade serem contempladas com a vacina contra a dengue, tá? Só para encerrar aqui com vocês. Olha, na nossa região, mais de 52.800 doses estão disponíveis, então, né? Estão disponibilizadas aqui para a nossa região, para 19 cidades da nossa região. Mas, como eu falei, essa chegada, aí tem que esperar a chegada da vacina, a distribuição dela, para que as cidades, de forma gradativa, comecem, então, a vacinar essas crianças de 10 e 11 anos. Vou reforçar, então, vacinação hoje já acontecendo em Olambra, em Jaguariúna, em Nova Odessa. E a partir de amanhã, também, em outras cidades da região, que são Campinas, Americana, Arthur Nogueira e Valinhos. A gente espera que todo mundo leve as crianças aí para vacinar, para que elas fiquem protegidas. Agora a gente volta com vocês no estúdio. Obrigada, Bianca, por tanta informação. Que notícia sempre boa, né? Sem dúvida. Atenção, pais, não deixem de vacinar. Mais detalhes agora sobre a vacinação em Campinas, com André Berenguel. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta terça-feira que vai começar a imunização do público-alvo contra a dengue nesta quinta, nos 68 centros de saúde. O município recebeu 18.063 doses da vacina e vai destinar os imunizantes para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Ao longo desta quarta-feira, equipes da pasta da saúde vão fazer a distribuição das doses nas unidades básicas espalhadas pelo município. Como os centros de saúde têm horários diferentes, o morador pode consultar o horário de cada unidade no portal da CBN Campinas. A saúde informou que não é preciso realizar o agendamento para receber a dose. A Secretaria informou, porém, que é recomendável a apresentação de documento de identidade com foto. Além disso, é recomendado ainda levar a caderneta de vacinação, se tiver. De Campinas, André Berenguel. Essa é a expectativa, então, de amanhã já começar essa vacinação das crianças de 10 e 11 anos, os pais aí também se organizando com a rotina dos seus filhos para poder pegar um horário que consiga estar em uma das unidades de saúde para receber a dose. A gente lembra que Valinhos começou hoje um atendimento exclusivo para casos de dengue. Capivari, atendimento na Santa Casa. Não é a primeira cidade da região. Capivari começou em 16 de março. Já tem mais de 3 mil atendimentos lá em Capivari. E ainda falando sobre vacina, quem tem mais de 12 anos e precisa tomar a vacina bivalente contra a Covid, não vai encontrar nas unidades de saúde de Campinas. O estoque está zerado. Além de Campinas, também estão sem vacina bivalente. Limeira, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste e Valinhos. Os estoques estão no fim em Piracicaba, Indaiatuba e Americana. A situação só não é tão dramática em Vinhedo, que segundo a Prefeitura, ainda tem 540 doses na unidade da bivalente. Nas unidades. E o Centro de Saúde de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo informou que nos meses de fevereiro, março e abril, o Ministério da Saúde realizou o repasse dessas doses da bivalente e que agora, então, está aguardando essa redistribuição. O Ministério da Saúde disse que isso deve acontecer já na próxima semana, recebendo pelo Ministério, para depois, então, passar para os estados e para o município. Falando em vacina, agora a da gripe. Em duas semanas, foram aplicadas em Campinas 57.100 doses da vacina contra a influência. O público-alvo da campanha é composto por mais de 478 mil moradores e a meta é imunizar cerca de 90% desse público. Na primeira semana da ação, foram aplicadas 27.700 doses. Na segunda, 29.300. A expectativa é que a procura siga crescendo. Dos quatro maiores grupos prioritários, o que tem a maior cobertura vacinal é o de idosos, mas só 16% ainda. Depois tem as puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter bebê, com 8,7%. Crianças, 6,9%. E as gestantes, com 6,2%, que significa ainda uma procura muito baixa, Sandra. É, e a vacina é segura, gente. Protege contra os principais vírus da gripe em circulação. Influenza A, do H1N1, do H3N2 e também da influenza B. No caso das crianças que recebem a vacina pela primeira vez, é preciso tomar duas doses, com intervalo de 30 dias. As doses, então, disponíveis nos centros de saúde e, neste momento, a aplicação da vacina é apenas para o grupo prioritário. As crianças estão incluídas aí. Mas não é preciso realizar agendamento nem nada. É só comparecer e tomar a dose até 31 de maio. Agora, a gente já falou bastante de vacina, mas vamos falar de teste. Porque os casos de covid-19 subiram nesse início de ano, né? Mas os usuários dos centros de saúde de Campinas reclamam da ausência dos testes na rede pública. A rede de saúde de Campinas não tem teste de covid-19. Essa foi a resposta recebida por ouvintes da CBN que entraram em contato com a reportagem. Os próprios funcionários confirmam a falta de testes em contato por telefone. O ouvinte Wagner Tiburcio levou o filho com sintomas da doença até o Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina na última quarta-feira. Ao chegar lá, foi informado de que a criança não conseguiria passar pelo teste. A recepcionista falou, você quer passar na triagem, passa, mas está em falta o teste para covid. Passou na triagem e ele muito ruim, nenhum atestado conseguiu para poder justificar a ausência dele no trabalho. E aí eu questionei a recepção e eles me falaram que não adiantava eu ir em lugar nem em nenhum outro posto, porque a falta estava em todos. A CBN entrou em contato com os CSs do União dos Bairros, Parque Itajaí e 31 de março. Nenhum deles tem o teste. Nos dois últimos, os próprios funcionários disseram que faz tempo que isso acontece. Procurada, a prefeitura de Campinas afirmou em nota que os testes são enviados ao município pelo governo estadual, que recebe do Ministério da Saúde. Disse ainda que está em diálogo com o governo estadual para tentar agilizar a entrega destes testes e trabalha com o remanejamento dos produtos disponíveis entre os centros de saúde até que seja feita a reposição do estoque. Já a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que cabe aos municípios aplicarem os testes rápidos de covid-19 e que faz o envio de acordo com a disponibilidade em estoque. Neste ano, quatro remessas foram enviadas aos municípios solicitantes, nas semanas epidemiológicas 1, 3, 5 e 7. Segundo a pasta, em nenhuma dessas remessas houve solicitação do município de Campinas. A pasta acrescenta que os municípios também possuem autonomia para fazer a compra direta dos testes. Já o Ministério da Saúde não respondeu aos diversos contatos feitos pela CBN. De Campinas, Guilherme Leal. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Agora, duas horas e vinte e quatro minutos, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem outros destaques a respeito de uma operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados aqui na nossa região. Também a respeito da investigação do ataque a carros-portes no início da semana, aqui também na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona a resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 2 horas 26 minutos, uma operação da Polícia Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com apoio das delegacias da Polícia Federal de Campinas e Piracicaba, prendeu hoje duas pessoas, uma em Piracicaba e outra em Rafá. O Heitor Moreira tem as informações para a gente. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Sandra e Marco. Boa tarde a todos. Isso mesmo, essa operação chamada Conexão Penha é para combater o tráfico internacional de cocaína. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. Os alvos foram um homem e uma mulher moradores de Piracicaba e Rafá. A mulher presa em Piracicaba foi detida em um prédio que fica no centro da cidade. Ela foi levada para a sede da PF em Piracicaba porque está à espera de uma audiência na Justiça e depois ela deve ser levada para Mojiguassu. Com ela foram apreendidos um computador e um celular. E ela, como eu disse, deve passar por audiência na Justiça ainda hoje. Segundo as investigações, a cocaína era trazida da Bolívia e entrava no Brasil pela fronteira com o estado de Rondônia. De lá, era trazida pelos presos em carros de passeio e distribuída a traficantes nas cidades da Zona da Mata Mineira e do Complexo do Alemão, na Penha, no Rio de Janeiro. A informação é que os presos podem ser condenados até 15 anos de reclusão. Essas são as informações, então, aqui da sede da PF em Campinas sobre essa operação, então, hoje que prendeu duas pessoas na nossa região. Operação para combater o tráfico internacional de cocaína. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Heitor Moreira. E a polícia deu novos detalhes sobre os dois presos no ataque a banco e carros fortes no início da semana. Os dois homens presos suspeitos de envolvimento em ataques a carros fortes e a uma agência bancária na região de Piracicaba, na segunda-feira, além de um terceiro investigado que morreu em confronto com a polícia, já tinham praticado esses tipos de crimes no passado, de acordo com a polícia civil. Rit de Souza Lima, que foi abordado em um pedágio na rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia, com Miguelitos dentro do carro, é um ex-policial militar. Segundo o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, que realizou a ação, o investigado foi expulso da corporação há mais de 15 anos. Em 2019, ele foi preso em flagrante após um confronto com homens do BAEP. Na época, foram apreendidos vários fuzis e carros blindados. A avaliação da polícia civil é de que Rit era responsável pelo apoio logístico à quadrilha. Na casa dele, em Sumaré, foram encontrados quatro fuzis, coletes, roupas camufladas, explosivos, munições e rádios comunicadores, além de um saco contendo R$ 110 mil em dinheiro. O outro preso é Tárcio Rodrigo da Silva, que teve a localização revelada pelo ex-PM. Ele foi localizado em Indaiatuba. Segundo a polícia, ele já era procurado da justiça por roubos a banco e carro forte e foi apreendido uma motocicleta de origem ilegal com ele. A investigação na polícia civil de Peracicaba aponta que Tárcio era o responsável pelos explosivos utilizados pela quadrilha. A PM afirmou que tanto Tárcio quanto Rit tentaram subornar os policiais para serem liberados durante as prisões. De Campinas, Thalita Souza. Antes da gente ir para o repórter CBN, trazendo a informação aqui de uma notícia que chocou ontem à noite, um acidente grave. Uma mulher que, a princípio, tinha ficado ferida no acidente da motocicleta, acabou morrendo lá na Pré-X-Maia. Ela chegou a ser socorrida, levada para o hospital Mário Gatti, mas não resistiu. O homem que estava com ela e conduzia a moto já havia morrido também no local. O acidente aconteceu ontem à noite no sentido bairro da avenida. O resgate mobilizou equipes da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento de Urgência do SAMU. De acordo com a Guarda Municipal, o casal foi arremessado do veículo e caiu de uma altura de 10 metros. É uma cena que a gente acompanhou ao longo da noite de ontem, também hoje pela manhã, durante esse resgate e que quem passou pelo trecho realmente ficou impactado com a cena. A corporação ainda afirmou que a motocicleta em que as vítimas estavam bateu em outra moto antes de cair do viaduto. Repórter CBN O presidente Lula defendeu que o governo crie uma linha de crédito para que a classe média possa reformar casas. Ele também disse que pretende lançar em breve uma linha do programa Minha Casa Minha Vida destinada às famílias na faixa de renda entre dois salários mínimos e R$ 7 mil. As declarações foram dadas durante um evento sobre moradias no Palácio do Planalto. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça apresentado ao Supremo Tribunal Federal revelou como a estrutura precária da polícia civil contribui para a falta de esclarecimento de crimes no Rio de Janeiro. Um dos problemas apontados é o baixo número de peritos. Na capital fluminense, são apenas oito profissionais. Ao todo o Estado, em todo o Estado, foram solicitadas 137 mil perícias no ano passado. A Justiça da Catalunha, na Espanha, rejeitou os recursos contra a liberdade condicional de Daniel Alves. Em março, ele saiu da prisão, onde estava desde janeiro do ano passado, após pagar uma fiança no valor equivalente a R$ 5,4 milhões. O lateral foi condenado por estupro. O Ministério Público e a defesa da vítima recorreram contra a saída de Daniel, da penitenciária, alegando o risco de fuga, mas o argumento não foi aceito pelos magistrados. A final da Copa Sul-Americana 2024 será disputada em Assunção, no Paraguai. O anúncio foi feito hoje pela Comembol. A Confederação não informou, nem tanto, o estádio em que o jogo será realizado. Santa Cruz da Sierra, na Bolívia, foi escolhida como sede da final do torneio em 2025, ano em que a seleção boliviana vai comemorar o bicentenário e o centenário da Federação de Futebol do País. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. 2h33, Carlão de Freitas, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvinte CVN. Vai ter que engolir o resultado do jogo de ontem do Campinas sobre o Cruzeiro. Eu achei que eu ia escapar. Não, vai ser hoje ao longo de todo o dia. Eu vou defendê-lo. A gente precisa. Vou contar uma conversa em off. A hora que eu cheguei, a Sandra não me deu nem bom dia. Ela falou assim, o senhor vai ter que engolir. Mas eu falei, mas Sandra, até o torcedor mais fanático do Renato não esperava uma vitória sobre o Cruzeiro. Mas aí eu disse o nosso mantra, né? Não é proibido ganhar do Cruzeiro. E deu muito certo. Mas brincadeiras à parte, que algo histórico, algo sensacional. Vamos tirar um pouco o futebol. Eu acho que ontem foi escrita uma das páginas mais lindas. Antigamente esporte amador, né, Guarizo? É, de amador não tem mais nada. Mas em termos de basquete, de vôlei, de outros esportes aqui em Campinas, ontem entrou pra história. E eu tenho certeza que talvez o jogo de ontem tenha sido mais importante do que muitas conquistas. Aliás, em virtude da dificuldade que era vencer o Cruzeiro, em virtude do que representa o Cruzeiro. Em virtude também, gente, do que o Campinas tinha apresentado até o momento, né? Ou até antes dos play-offs dentro da Superliga. Faz uma primeira fase muito ruim, muito complicada. Consegue chegar a esta fase de classificação, ao mata-mata ou ao play-off. No desempate, né? Perdendo para o Minas, mas conquistando através dos critérios. Mas o Campinas se transformou nos três duelos contra o Cruzeiro. O primeiro e o terceiro, claro, a vitória veio. O segundo, como nós já estávamos falando, o primeiro set, eu acho que foi algo ali desigual, 25 a 17. Mas também fez um jogo de enfrentamento com o Cruzeiro. E conquista uma classificação expressiva, merecida e que dá muita confiança para a sequência da Superliga. Eu prefiro ainda ficar com o pezinho no chão, até porque Guarulhos é forte também. Venceu todos os confrontos contra o Campinas esse ano. Todos os confrontos. Só que a confiança do Campinas está lá em cima, né? Eliminar o Cruzeiro não é para qualquer um, tanto é que o Cruzeiro, em toda a história da Superliga, perdeu 2020 e 2021 para o Itapetininga, né? Isso, que tinha o Adriano. Que tinha o Adriano. Aliás, o Adriano se revelou realmente nestes duelos contra o Cruzeiro. E foi a única vez em que o oitavo ganhou, no caso do Cruzeiro, né? O oitavo tirou o Cruzeiro e Campinas repetiu a dose ontem, jogando lá em contagem no Ginásio do Riacho. Histórico, histórico, maravilhoso, sensacional. Um amigo meu disse que é comparável quando a Ponte Preta ganhou o bicampeonato mundial no basquete feminino. Que foi algo histórico também, né? A diferença é que lá a Ponte era o melhor tiro do mundo. A Ponte tinha Hortência, tinha Paula, Karina. Era uma constelação diferente do Campinas, que elimina o Cruzeiro, sendo o Cruzeiro literalmente uma constelação. É, aí ficou até esse questionamento. Será que o Cruzeiro também já estava achando que ia ganhar? E eles não quiseram falar de falhas, né? De apontar falhas logo depois ali do final do jogo. Mas sabem que foi realmente nos detalhes, né? É algo que tem que, às vezes, um super favorito, ele tropeça nestas pequenas pedras. Não que o Campinas seja uma pequena pedra, mas você cai nessas armadilhas, né? Ah, eu sou o super favorito, ninguém vai me derrotar. Pelo menos na final eu já estou. De repente pode ter acontecido isso aí. Mas, por outro lado, os próprios atletas também do Campinas falaram da cobrança intensa, dos treinamentos. Eu acho que isso também fez diferença. E até lendo, Sandra, sobre o vôlei, especialistas de vôlei, e muitos dizendo que entre os oito classificados, a equipe, claro, depois de uma primeira fase muito ruim, mas a equipe que mais evoluiu, eu não digo nem só por causa da vitória sobre o Cruzeiro, mas até nos três confrontos foi Campinas. Sem dúvida. Eu estive, no último fim de semana, estive com alguns amigos e lá estava Felipinho, que joga no Blumenau. E eu perguntava, especialista, joga vôlei? Ele falou, ó, cuidado, o Campinas pode chegar e falar, não, mas o Cruzeiro é muito forte, ele não vai deixar. Ele falou, evoluiu demais. O Campinas evoluiu demais em relação à primeira fase e pode dar jogo, sim. Eu não sei se eu acreditei ou não, mas ele estava certo. Estava certo. É isso. Todo Felipinho é inteligente, não é o nosso. Vamos seguir agora. Ontem, na transmissão, um time tão guerreiro, mesmo se perdesse, seria aplaudido. Mas a cornetada do Rafael Pio foi a seguinte. O Corinthians conseguiu fazer um gol, está ganhando de 1x0. Ganhou de 4 do Nacional do Paraguai. 4x0, uma vitória importante, uma vitória emblemática. O Romero foi o grande nome da partida, quebrou recordes. Hoje se torna um protagonista, quem diria. Mas ele merece, pelo espírito, o corintianismo do Romero encanta a fiel torcida. E ele, com muito esforço, com muita dedicação, vai cravando um espaço importante na história do Corinthians. E ontem foi protagonista. Fez dois gols, ultrapassou o guerreiro como o maior artilheiro estrangeiro da história do Timão. Artilheiro de Neoquímica Arena. Realmente vive um momento sublime e importante. E bom para o Corinthians. Em Grenada, tudo bem. O adversário não era lá tão forte. Mas hoje o Corinthians é o primeiro colocado do grupo. E dá uma confiança para o Campeonato Brasileiro, que para o Timão começa domingo. Contra um forte Atlético Mineiro, que hoje enfrenta o Rosário pela Copa Libertadores. Mas o corintiano tem que saborear esta vitória. E aos pouquinhos o Antônio Oliveira vai dando um caldo nesse time do Corinthians. Vai emplacando uma formação convincente para o restante da temporada. E a expectativa em relação ao São Paulo, hein? É, Sandra. São Paulo, em relação ao jogo, eu acho o São Paulo amplamente favorito. Mesmo vivendo um momento de turbulência. Mas é justamente essa turbulência que me pega. Eu acho injustas as críticas com o técnico Tiago Carpini. É claro que ele falhou em algum momento. O São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino em casa. Perde na Argentina para o Tadieres. Mas não vejo uma situação tão drástica a ponto de interromper o trabalho. Contra o Cobressal o jogo. Contra o Cobressal do Chile às nove e meia da noite no Morumbis. Mas vejo como injustas... Seria injusta uma demissão do Tiago Carpini neste momento. Eu acho que o trabalho dele ainda é prematuro. Ainda é inicial. Com coisas importantes que ele fez. Campeão contra o Palmeiras. Derruba um tabu diante do Corinthians. Eu acho que tem que dar um tempo ainda para o Carpini. Mas, Sandra, futebol é resultado. Se o São Paulo não vencer hoje, eu acho que fatalmente a bomba vai estourar para o Carpini. Cuidado com a língua, hein? Não, eu sou contra. Eu quero que o São Paulo vence. Quero que o Carpini se fixe como um treinador de um clube do porte do São Paulo. Mas, futebol, ele é ingrato, principalmente nestas situações. E eu acho que o Carpini passa até por um processo de fritura dentro do Morumbi. E quando você é jovem, quando você ainda não tem aquela casca, né? Você é muito mais cobrado, fica muito mais vulnerável. Com certeza. E eu espero que o Carpini consiga reverter essa situação. Claro, com a consequente vitória do São Paulo sobre o Cobressal. E em Grêmio, o São Paulo é forte. O São Paulo tem qualidade. Não está no nível de um Palmeiras, de um Flamengo. Mas é um time que briga ali por primeiras colocações. Ainda vai ter mais provocação no longo do dia, tá? Vai, eu tenho certeza disso. Mas parece que só o Carlão que não acreditava no Campinas, né? Mas está bom. Para todos vocês. Se toda vez, se eu vier no microfone aqui e falar Eu não acreditava no Campinas, o Campinas calou minha boca. Está de bom tamanho, está ótimo. Então, Zé, lembra um amigo nosso que fala... Antes assim. Um amigo nosso ia jogar, sei lá, aquele Corinthians do Parreira, do Luizão, do Edilson, contra o Arassatuba, do Guilherme Leal. Pode surpreender. Pode surpreender. Não é bem assim. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Um abraço. Mário Quintino, boa tarde para você. Qual é a informação do trânsito nesta tarde? Oi, Sandra. Boa tarde para você, para o Guarizo, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Campinas-Montemor. Tem obras acontecendo à altura do quilômetro 1. Para quem sai de Campinas, vai em direção de Hortolândia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, essas obras devem seguir, então, até às quatro da tarde. E, nesse momento, tem lentidão logo na saída pela Alix da Cunha. A atenção para você que vai utilizar a Campinas-Montemor para seguir em direção de Hortolândia. Acesso para Hortolândia pela rodovia dos Bandeirantes tem boas condições. É uma boa opção para o nosso ouvinte que vai em direção lá da cidade. Eu trago informações também do sentido contrário da Campinas-Montemor. Na chegada a Campinas, aí, por enquanto, o nosso ouvinte segue aí sem dificuldades. Falando também da rodovia Santos-Tumon, a movimentação é um pouco maior. Para quem vem a Campinas, vai acessar a rodovia dos Bandeirantes. Mas, por enquanto, sem pontos de parada. E, na altura de Indatuba, aí, sim, o nosso ouvinte perde um pouquinho de tempo vindo aqui a Campinas, à altura do quilômetro 50. Tem obras no trecho também, mas depois já melhoram as condições. Sandra. Obrigada, Mário. Até daqui a pouquinho, trazendo mais atualizações. Até já. Até. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marini. Fale com o seu corretor. Acelera para o feirão de fábrica Daruji Chevrolet. É neste final de semana. Novo Onix 2024, a partir de R$ 79.900. Com seu carro seminovo na troca e financiamento em 24 vezes sem juros. Tem novo tracker com preço de nota fiscal de fábrica. Com 60% de entrada, financiamento sem juros em 24 vezes. Mas corra! Válido para os carros a pronta entrega em estoque na concessionária. Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 19 37534400. Paz no Trânsito começa por você. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da Tengue, Zika vírus e Chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. 2024. Com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Como nenhuma outra. Barbacoa. Muito além da carne. Estúdio CBN. A obra de implantação do novo viaduto, lá da John Boy em Dulope, que vai passar sobre a Rodovia dos Bandeirantes, aqui em Campinas, está gerando bastante trânsito, principalmente no horário da manhã. E até o fim de abril, tem mudança para os motoristas que passam pelaquela região. Felipe Pereira traz os detalhes. Após dezenas de mensagens de ouvintes reclamando do trânsito logo cedo na Avenida John Boy do Lope, em Campinas, a INDEC informou que a operação da faixa reversível, suspensa na última terça-feira, vai permanecer assim, até o término dessa parte do trabalho. O desvio operacional que provocou a suspensão da faixa reversível acontece por causa das obras de construção da segunda ponte da Rodovia dos Bandeirantes. O trecho afetado fica no sentido do Campo Grande, logo após o Shopping Parque das Bandeiras. Os motoristas estão sendo desviados para um trecho da nova pista e devem retornar na sequência à pista antiga. A INDEC explicou à CBN Campinas que, por conta dessa alteração do viário, não é possível operacionalizar a faixa, já que é necessário colocar cones e inverter o sentido de uma das faixas atuais. Para compensar a falta da reversiva, a INDEC mobilizou os agentes de trânsito para a região do Satélite Íris. As ações começam a partir das 5 horas da manhã na rua Doutor Carlos Mácia, na região do Satélite Íris. Além disso, equipes dos semáforos também estão no local. O tempo de semáforo verde para quem está na John Boy a partir do cruzamento com a Avenida Professor Mário Scolari foi aumentado, justamente para proporcionar maior fluidez viária. A previsão é que, logo após o término dessa etapa da obra, a operação seja retomada. O fim definitivo da faixa reversiva vai acontecer quando a segunda ponte estiver totalmente pronta. A obra, segundo a Secretaria de Infraestrutura, deve ser concluída até o segundo semestre. De Campinas, Felipe Pereira. Agora, 2 horas e 47 minutos e as polêmicas esferas de cimento instaladas na Avenida Doutor Campos Salles vão ser retiradas de alguns pontos, segundo a INDEC. Motoristas e comerciantes reclamaram desde a inauguração dessas obras de arte que estavam no local. Motoristas e comerciantes comemoraram o anúncio feito pela INDEC, a autarquia que gerencia o trânsito em Campinas, de que irá fazer a substituição das esferas de concreto em alguns pontos da Avenida Doutor Campos Salles por outro tipo de sinalização. A previsão é de que a troca por tachões aconteça ainda em abril, nas esquinas, próximo às vagas rápidas e em entradas e saídas de prédios. A reportagem da CBN esteve no local e foi possível ver que muitas esferas têm marcas de pneus, o que atesta contato com os carros. Algumas foram totalmente arrancadas e estão na sarjeta, onde corre a água da chuva. O comerciante Cláudio Canachiba disse que desde que as esferas foram instaladas, ele viu muitos motoristas serem prejuízo com os veículos. Não, porque isso daí é acidente direto com o carro aí. Porque como ela é muito baixa, aí os carros passam por cima, porque ele não vê. O cara estaciona o carro aqui e na hora que ele vai para frente, passa por cima delas. Direto. Juro por Deus. Entendeu? Porque o cara estaciona aqui, aí ele não vê a bola no chão, aí passa por cima e joga. Quem também comemorou a medida foi o motorista Jamerson Florencio Silva. Na opinião dele, as esferas prejudicaram até pedestres e ciclistas. Eu não achei interessante nada, porque normalmente só tomam espaço, né? Muitas vezes até para um ciclista, um pedestre. Tem gente aí, cadeirante, essas coisas, fica até difícil para passar, porque elas atrapalham. Até o próprio carro mesmo, tem gente que se acidenta aí. Para mim, não faz influência em nada. Segundo a INDEC, a partir da análise de cada trecho, algumas esferas serão reposicionadas e outras substituídas. As que forem retiradas devem ser levadas para o Parque das Águas. Existe ainda a previsão de instalação de floreiras em alguns pontos da via. De Campinas, Guilherme Leal. E tem muito ouvinte compartilhando também dessa opinião ouvida pela reportagem. Falando que realmente essas esferas lá confundem pedestres, ciclistas, motoristas. Tem até o Patrício falando que ainda bem que não aconteceu nenhum acidente até agora. Mas que pode sim oferecer risco com essa estrutura lá. Está sendo substituída, retirada, colocando lá os vasos de flores lá do jardim para poder ajudar na sinalização e também na decoração. É, como diz aqui nosso ouvinte, final do telefone 7721. O problema é o seguinte, Vaz, nosso ouvinte, o dinheiro já foi gasto. Então, precisava de um estudo melhor, porque não recupera o dinheiro. Então, é complicado, mas realmente não agradou. As pessoas acabam se confundindo. Ah, mas na Europa tem lugares e lugares. Aqui pode ser substituído de uma outra maneira. E teve no começo, Sandra, até morador de rua, segundo os comerciantes, tentando roubar as esferas. As esferas de concreto. É, tem de tudo, viu? Vamos lá, vamos para o intervalo. Agora são 2h51. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem um aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 2 horas e 52 minutos. A FUVEST está com inscrições abertas para transferência de estudantes que fazem cursos de graduação em outras universidades ou cursos. O João Vitor Nel tem os detalhes para a gente direto de São Carlos. É uma ótima oportunidade para o pessoal que está querendo mudar de universidade ou ir para uma universidade pública. Muitas vezes estuda em uma universidade particular. Tem o sonho de estar em uma universidade pública. Está aí, então, uma das oportunidades. Só para a gente entender, são 1.088 vagas em cursos de graduação na USP em todo o estado de São Paulo que estão disponíveis. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 3 de maio. Tudo pode ser feito pela internet muito mais rápido e muito mais prático. Isso pelo site da FUVEST, que é o fuvest.br. Entrou nesse site e vai em transferência. Quando entrar nessa aba de transferência, então, vai ter acesso aos principais cursos que estão disponíveis, como que eles funcionam, qual é o agrade curricular. E aí pode optar, então, por o curso ali de preferência. Quem pode participar? Qualquer candidato que esteja regularmente matriculado em qualquer curso de graduação ou instituição de ensino superior. Precisa estar matriculado agora no ano de 2024. E aí pode estar matriculado em outras universidades que não sejam a USP, universidades públicas ou ainda universidades particulares. Lá no site também o candidato vai imprimir um boleto no valor de R$ 211,00, que é o valor integral da taxa de inscrição. Importante lembrar que o exame acontece em duas etapas. A prova escrita agora no dia 19 de maio. Na sequência, vai sair, então, uma lista de aprovados para essa segunda etapa. Ela vai ser publicada no dia 27 de maio. E depois, o candidato que for aprovado precisa fazer a entrega de documentos no dia 3 e 4 de junho. São 1.088 vagas em todo o estado de São Paulo divididas. Em 171 vagas na área de ciências biológicas, 740 vagas em ciências exatas e 177 vagas em humanidades. O que é muito legal é que tem muitas vagas disponíveis em cursos com alta procura, como medicina, odontologia, engenharias, arquitetura e urbanismo e também relações internacionais. Aqui na nossa região, quando a gente fala das USPs que estão em São Carlos, Ribeirão Preto e Campinas, são 410 vagas. Muita coisa, né? Na região de Ribeirão Preto, 149 vagas em 14 cursos diferentes. Mas quem é de Ribeirão e talvez queira estudar em algum curso aqui em São Carlos ou em Campinas, vale ressaltar que em São Carlos são 193 vagas. Isso na USP São Carlos e também na USP de Pirassununga para 14 cursos diferentes. E aí a gente tem mais 68 vagas, então, em 16 cursos diferentes na USP em Piracicaba. Então, recado dado para os nossos ouvintes, é só entrar no site da fuveste.br, que lá tem todas as informações de como se inscrever, como fazer para participar, consegue também por ali imprimir o boleto e concorrer a uma dessas vagas, né? Eu volto com vocês. Obrigado, João Vitor Neu, pela participação aqui com a gente no Estúdio CBN. Vamos continuar falando de educação, porque essa é boa, viu? Lembra do Atlas? Ou se lembra. Aquele conjunto de mapas que vinha no material escolar e também em agendas, né? Exatamente. Serve de referência para quem precisa estudar. E o IBGE lançou uma nova edição do Atlas Geográfico Escolar. Tudo está disponível de graça na internet. Será que a Viviane Abreu também já usou o Atlas? Será que ela é das nossas, Vivi? Olha, eu não sei vocês, mas eu me lembro bem do Atlas no tempo de escola, viu? Eu não vou aqui denunciar a minha idade, mas não tinha internet. Então, o Atlas era aquele livro grande, com mapas coloridos. Hoje em dia, é claro, você encontra o Atlas na internet. É uma ferramenta fácil de usar e que ajuda estudantes de todas as idades e adultos também, né? Que precisam tirar qualquer dúvida. O IBGE lançou a nova versão do Atlas Geográfico Escolar. Ainda existe o livro de papel, mas também dá para baixar a versão digital de graça. Nesta nona edição, tem informações sobre clima, vegetação, uso da terra e indicadores sociais e econômicos. Tem informações ambientais do Brasil e de mais de 180 países, além das bandeiras de todos eles. Tem também informações do Sistema Solar, dos continentes e de todos os estados brasileiros. Na versão digital, tem QR Codes e links que te levam para gráficos interativos, vídeos e outros conteúdos. E tudo segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação. Então, anota o site aí, atlasescolar.ibge.gov.br. No site tem a versão em PDF, mas se você quiser comprar a versão no papel, são R$ 45,00 mais o frete. É uma grande e fácil fonte de pesquisa, né? Volto com vocês no estúdio. Sensacional. Obrigada, Vivi. A facilidade, né? Vai mudando a estratégia para chamar a atenção. Você aprendeu pelo Atlas ou pelo álbum de figurinhas? É, da Copa do Mundo, né? Pelos dois. As bandeiras eu aprendia no Atlas e aí, como fala o nome do país na língua nativa, por exemplo, Alemanha, Deutschland, aí eu aprendi nos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. Peguei uma fase também, educação infantil sem internet, né? Então, tinha que ter. Eu também. E tinha também aqueles livros, né? Das coletâneas, enciclopédias, a Barça, né? Que enfrentava lá a estante, né? Era muito bacana, assim, para pesquisa na época, mas agora tem muito mais facilidade para todo mundo aí pela internet. Exato. E temos também informações aqui na nossa região. Piracicaba sancionou uma lei que obriga condomínios a informarem casos de maus tratos a animais. A Carolina Jean Tomaso traz as informações para a gente. Boa tarde, Sandra, Marco. Por isso mesmo, a Prefeitura de Piracicaba sancionou um projeto de lei que obriga condomínios a comunicarem casos de maus tratos aos animais que ocorram nas suas dependências. Para a gente entender, com essa nova lei, que já tinha sido aprovada pela Câmara, inclusive, agora foi sancionada, então oficialmente entrou em vigor, e agora com essa nova lei, condomínios residenciais e também comerciais e industriais são obrigados a informar as autoridades ali, as polícias, a Guarda Municipal, sobre casos de maus tratos aos animais que ocorram ali dentro das dependências do condomínio. O texto, na íntegra, foi publicado no Diário Oficial de terça-feira. Para a gente entender melhor, o descumprimento dessas medidas, ou seja, se o condomínio não comunicar às autoridades, ele pode chegar a pagar uma multa de mil reais e também pode responder por sanções ali de natureza civil, penal e administrativa. Bom, segundo a legislação, os síndicos ou administradores ali do condomínio deverão comunicar imediatamente às forças de segurança sobre a ocorrência de maus tratos a animais domésticos, domesticáveis e a fauna silvestre ou exótica. Isso tanto nas unidades condominiais, ou seja, nas salas comerciais, nos apartamentos ou nas casas, quanto nas áreas comuns do condomínio, tá? Então, qualquer caso de maus tratos que ocorrer dentro das dependências do condomínio devem ser comunicados às autoridades imediatamente. Segundo a lei, essa comunicação deve conter o máximo de informações possíveis, como a identificação e contato dos tutores desse animal ou desses animais, né? A qualificação dos animais, endereço onde eles podem ser localizados e as circunstâncias da ocorrência de maus tratos. Além disso, em caso de ocorrências anteriores, a comunicação deverá ocorrer em até 24 horas após o síndico, o administrador, enfim, a pessoa ali responsável pelo condomínio, tomar ciência do fato. Então, tá aí mais uma lei para proteger os animais, bastante importante isso, né? Afinal de contas, eles não conseguem se proteger sozinhos, então a sociedade realmente precisa se unir para proteger esses casos de maus tratos, que geralmente são terríveis, né? Volto com vocês, Sandra, Marco. Obrigada, Carol, pelas informações. Tem uma outra lei sancionada aqui em Campinas para o sepultamento dos animais de estimação. Ela foi aprovada no mês de março, mas agora que as regras foram realmente publicadas no diário oficial e define como é que o animal doméstico, os pets, aqueles que fazem parte aí do convívio familiar podem, então, ser enterrados no cemitério. E tem várias regras, limite de peso, a documentação, como deve ser a urna, em caso de também a opção de exumar esse animal, o preparo desse corpo do animal. Então, enfim, as regras estabelecidas. A lei exige que todos os cemitérios públicos, são três aqui em Campinas, né? Passem a realizar, então, esses sepultamentos em até 60 dias nos locais particulares. No caso, a decisão é facultativa e cabe à administração de cada unidade. Mas não tem velório, hein? Até porque, segundo a CETEC, né? Que administra os cemitérios públicos, num primeiro momento não existe um local apropriado para velar um animal, né? E também, é claro, é completamente diferente, né? Mas também, né, tem os preços, né? Os cemitérios públicos aceitam, mas quem quiser enterrar o animal no cemitério vai ter que desembolsar unidades fiscais do município, né? É, são R$ 233,00 a média, né? Para abertura e fechamento de uma sepultura, então, para poder enterrar o corpo do animal, né? E se tiver também a possibilidade de só fazer o sepultamento das cinzas, valor de R$ 116,00. Mas tem também a emissão da guia de autorização para esse sepultamento, no valor de R$ 23,32. Nosso ouvinte segue participando aqui. Bom, nós já falamos aqui sobre a questão do... das esferas, né? De concreto, tem aqui... Do material escolar, tem a Isabel relatando que tinha previsão do município de Campinas fazer a entrega do material escolar na rede pública, né? De todo o material, até 20 de março. E, segundo ela, isso não aconteceu. A gente também está buscando respostas, né? Para entender os motivos desse atraso, já que estamos aí quase no meio do mês de abril, né? E nada, então, para o material escolar. Na época, a Secretaria de Educação disse que estava concluindo a entrega, principalmente do material dos alunos da educação infantil. Houve um atraso, na época, na licitação para adquirir esse material, mas, segundo a nota enviada no mês passado, isso já tinha sido regularizado. Então, a gente vai cobrar uma nova posição. Quarta-feira, 10 de abril de 2024. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retomou hoje a análise da prisão do deputado federal Chequim Brazão. Ele é apontado pela Polícia Federal como mandante dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. O Conselho de Ética abriu um processo disciplinar contra o parlamentar e pode levar também à cassação do mandato dele. O pedido foi feito pelo PSOL. O diretor da Braskem, Marcelo Arantes, admitiu que a empresa tem culpa no processo de afundamento do solo em bairros de Maceió. É a primeira vez que um representante da operadora assume a responsabilidade pelo prejuízo na região. De acordo com ele, a presidência da segurança das pessoas nas áreas afetadas após o encerramento da atividade de extração de salgema. As declarações foram dadas em depoimento à CPI da Braskem. A namorada do motorista do Porsche envolvido no acidente que deixou um motorista de aplicativo morto em São Paulo negou que ele tenha bebido antes de dirigir. A jovem compareceu à delegacia nesta terça-feira para prestar depoimento e falou por quase duas horas. As declarações são contraditórias da namorada do Rodrigo de Fernando Sastre que diz ter visto o homem beber antes do acidente. As informações são da TV Globo. A inflação dos Estados Unidos foi usada 0,4% em março mesmo a taxa do Brasil. O movimento foi puxado pelas altas nos custos da gasolina e das moradias. Em 12 meses, o índice de preço ao consumidor chegou a 3,5%. Em fevereiro, a inflação americana foi usada a 3,2%. Os dados foram divulgados tempo e temperatura. 3 horas, 7 minutos. Giulia Buquerone está com a gente aqui nos estúdios da CBN Campinas. O detalhe, a Giulia chega, parece que o sol abre, né? Boa tarde, seja bem-vinda, Giulia. Boa tarde, amigo. Boa tarde, ouvintes. Pois é, o tempo está bonito. Aqui a gente vê na nossa janelona da CBN o tempo firme, correspondendo à previsão, viu? Então, eu fico feliz quando isso acontece. A gente sempre reforça que é uma previsão, pode tudo mudar, né? Mas, então, o dia hoje foi preciso. Correspondeu às expectativas que seriam mesmo de uma manhã e tarde de tempo firme, com o sol aparecendo em grande parte do dia e calor, né? Então, as temperaturas altas hoje, inclusive, o nosso ao vivo aqui da previsão é justamente no momento mais quente do dia. Entre 3, 4 horas da tarde, geralmente, é o período mais quente. Então, já reforço que várias cidades hoje devem bater aí os 32 graus. Por exemplo, Sumaré, Rafar, Pedreira, Paulínia, Monte Morja, Guariúna são cidades que a previsão tem aí 32 graus de máxima agora para o período da tarde. E a chuva, que a gente vem falando ao longo da semana, ela está presente em todos os dias na previsão. A gente não está vendo ela com tanta frequência. E hoje, se ela vier, também vai ser muito fraquinha e 5 milímetros previstos para a região. Então, bem pouquinho a chuva. Ontem, lá na minha área, só uma garoa. Mas a gente viu, por exemplo, nós até reportamos aqui aquele acidente com moto ali na presta de esmaia. Lá chovia forte, né? No momento, né? É, o que é curioso, assim, é que o chover forte, ele confunde um pouco a gente, porque se a chuva prevista, mesmo sendo pouco volumosa, só ela vem num momento só e naquele bairro, naquele ponto, parece que é uma chuva volumosa. É um balde d'água, né, Júlia? Exatamente. Mas na conta final, ainda assim, é bem pouquinho. Júlia, nos próximos dias, aí vem, então, a frente fria, né? O tempo de hoje é uma prévia, né? Do que vai acontecer. Vem mais chuva? Vai interferir em relação à temperatura? Então, a gente... A frente fria, ela está distante aqui do interior, então ela não afeta nos termômetros, continua, então, bem quente. Amanhã, a gente tem máximas entre 30 e 31 graus, então, continua quente mesmo, sendo o dia da chegada da frente fria. Na sexta-feira, também, temperaturas altas. O que pode acontecer é essa frente fria, ela provocar mais umidade aqui para a nossa região, formar mais nuvens e aumentar a chance de chuva. Então, o que que os meteorologistas trazem para a gente? A possibilidade de uma sexta e um sábado com um tempo, assim, duvidoso, digamos assim, instável. É a palavra correta. É instável. Então, pode ser com essa chance de mais nuvens no céu, nuvens mais carregadas de umidade, que tenha uma chuva, então, um sábado, um final de semana um pouco mais instável. Mas, de modo geral, tempo quente e a chuva, ainda assim, pouco volumosa. Umidade relativa do ar, né? Porque a gente sabe também os sintomas respiratórios que acontecem, né? Principalmente com crianças nesse período. A gente tem a preocupação com os idosos também. Como é que está a umidade? Ela está em um nível aceitável? Ela, por causa da chuva, fica um pouquinho melhor para respirar? Exatamente. A presença da umidade e, como a gente comentou ao longo da semana, no começo da semana, vários sistemas que acontecem ao longo dessa semana, aconteceram e ainda estão previstos para amanhã e sexta-feira, eles resultam na umidade aqui para nós. Então, com mais umidade na região, obviamente, a umidade relativa do ar também fica melhor num nível estável, mas, como tudo também varia, então, a gente está com o dia aberto, com o sol presente na maior parte do dia, está calor, isso também equilibra um pouco a balança da umidade relativa do ar. Então, acho que é muito importante a gente reforçar, apesar dos níveis estarem aí num equilíbrio, reforçar o cuidado, principalmente com esse público que vocês comentaram, idosos e crianças, porque isso também muda muito e a gente sabe que a saúde é a primeira que sente, né? Então, a garrafinha de água, apesar de virar um clichê, exatamente, ela é super necessária. Já deu sede, né? Deu sede, só de falar. Mas é importante sempre, sempre bater nessa tecla assim. Ô, Júlia, então, para a gente encerrar, você falou agora das cidades que estão aí atingindo até 32 graus agora à tarde, mínimas e máximas para amanhã aqui na região também são altas de pouca amplitude? São altas. Olha, são pílidas, 19, máxima de 30, pílidas, mínimas e máximas de 31, assim como Limeira e Santa Bárbara do Oeste, mínimas de 20, máximas de 31, então... e a próxima chuva 4 minutos para todas as cidades que você tem em 4 cidades, então pouca chuva. Se vocês encontrarem a chuva pelo caminho, mandem pra gente. É isso. 988-99-3788. Exatamente, é o WhatsApp da IPTV, a gente está sempre de olho. E quem sabe até se a chuva chegar perto do jornal, reforça o convite aí para mandar um vídeo que a gente repercute no jornal também. Ou aqui no nosso também, a gente compartilha aí com a Júlia. O engraçado, Sandra, é que todo o tempo de Juliana Viliotti aqui eu nunca acertava esse WhatsApp e hoje saiu. Isso, é, para não fazer pegadinha aí, né? Com a Júlia. Mas aqui, 9918-690-70 também. Fica aberto aí o canal para quem quiser compartilhar a imagem, né? Pode ser a foto, o vídeo, enfim. Manda para a gente. Júlia Buqueironi volta no Ponto Final e também no IPTV2. Obrigado, Júlia. Até mais, gente. Até. Como você pode planejar o seu futuro? Com o Precaveira, a Previdência Privada da Unicred, você garante a renda complementar que o seu futuro precisa. São opções de planos para diferentes perfis de investidores, taxa de administração de 0,25% ao ano, contas individuais e incentivo fiscal. Fale com um de nossos gerentes de relacionamento ou baixe o app Unicred para saber mais. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. É pra cantar! Você, cantor, compositor ou músico, já imaginou se apresentar no palco do João Rock em Ribeirão Preto? Estão abertas as inscrições para o É Pra Cantar, concurso musical que vai levar a banda campeã ao palco de um dos maiores festivais do Brasil. Inscrições até o dia 19 de abril pelo WhatsApp da EPTV, 19-988-99-3788. Sua banda no palco do João Rock 2024. Realização EPTV. Apoio CBN Campinas. É pra cantar! Estúdio CBN. Agora são três horas quatorze minutos. A gente segue com informações aqui no Estúdio CBN pra você sintonizado com a gente, mandando sua mensagem pra cá pelo 99186 9070. A informação que a gente vai trazer agora, Sandra, é da Guarda Municipal aqui de Campinas que deteve ontem dois homens em flagrante durante o descarte irregular que aconteceu às margens do Rio Capivari. O repórter Guilherme Leal traz as informações então sobre esse descarte. Ele vai trazer dentro de instantes e a gente lembra que isso acaba piorando a situação da dengue, né? Ontem mesmo, né? Nossos ouvintes compartilhavam imagens com a gente demonstrando essa atitude em alguns bairros da cidade de pontos viciados como a gente costuma dizer aqui, né? Aquele terreno que fica vago aí o pessoal vai descartando os vizinhos também acham que ali é um ponto pra isso e vira um transtorno pra saúde pública principalmente. Dois homens foram detidos em flagrante enquanto faziam descarte irregular lar de entulho nesta terça-feira em uma área de preservação permanente em Campinas. O local fica às margens do rio Capivari. De acordo com a Guarda Municipal os suspeitos ainda disseram que uma terceira pessoa pediu pra eles fazerem um aterramento ilegal no Jardim Telespe próximo à rodovia Santos Dumont. Por ser uma APP o espaço é protegido por lei pra preservar recursos hídricos paisagem estabilidade geológica biodiversidade e garantir a proteção do solo. Um dos guardas municipais que atenderam a ocorrência Bueno diz que a região onde os homens foram pegos já é conhecida pela frequência em que recebe descarte irregular. Olha, nesse local específico já é reconhecente nesse local específico em contato com os peritos que foram até o local informaram que já é a perícia nesse mesmo local. Outras ações da Guarda Municipal também já foram realizadas nesse local conduzindo inclusive o proprietário do local ao distrito policial. Os dois homens detidos foram conduzidos à segunda delegacia seccional. A Guarda Municipal deve enviar nos próximos dias um relatório com as informações sobre a ocorrência para a Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade para dar encaminhamento ao caso. De Campinas, Guilherme Leal. Vamos seguindo aqui com as notícias da região. Agora são 3 horas e 16 minutos. Olha só. 73% dos contribuintes da região de Campinas ainda não declararam imposto de renda. 73% Sandra. Apenas 27%. Tem um tempinho ainda, né? Até 31 de maio que você falou assim, o brasileiro gosta. Já antecipo aqui para a última hora. Não conseguiu reunir os documentos. Às vezes tem que fazer uma consulta junto a escritório de contabilidade, algum profissional para tirar realmente dúvidas que ficam, o que muda de um ano para o outro em relação aos rendimentos que tiveram a mais ou seja por locação ou por investimentos que são feitos. Então é isso, né? Tem muitos detalhes, mas tem um percentual que chama a atenção em relação a Campinas. 24,9%, ou seja, um quarto da população. 106.201 declarações entregues de um total esperado pela Receita Federal de 425.015. Mas tem cidades que estão em situação bem menos entregas. Por exemplo, em Olambra são só 5.378, mas só 20% entregaram. ainda tem bastante tempo como você disse, mas também se você vai falar com o contador, com o escritório, ok. Agora não fica amanhã eu declaro, amanhã eu declaro, amanhã eu declaro. Chega lá no dia 31 de maio, o que acontece? Começa a congestionar o sistema da Receita Federal, né? Então... E trava. Às vezes não consegue concluir da forma correta e depois tem que fazer retificação. Mas é importante lembrar também que tem a destinação do imposto para entidades assistenciais do município. É possível fazer também essa destinação sem ter que pagar nada por isso, né? Como uma forma de ajudar principalmente aquelas empresas ou melhor, aquelas entidades de apoio à assistência a crianças, adolescentes e também a idosos. É isso. Não deixe para a última hora. E olha só, a cidade que mais teve declarações foi Hortolândia, 36% até agora. Lembrando, se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano passado, você tem que pagar. Quem não somou R$ 200 mil no ano passado de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, aí você tem que fazer também a declaração. Trazendo aqui uma outra reportagem da Talita Souza sobre envio de cartas. Será que o pessoal tem esse costume ainda, Marco Guarizzo, com a internet que é tão facilitadora na comunicação, nas relações? Sinceramente, eu acredito que não, mas a gente vai saber agora na reportagem da Talita Souza que está chegando com essas informações. Eu tinha muita carta que eu enviava na adolescência, tinha esse costume de mandar para os amigos que moravam em outra cidade, tenho até guardado. Olha que legal, mais do que isso, as meninas colecionavam papel de cartas. de cartas. Isso, também tenho guardado como uma boa lembrança da adolescência, mas naturalmente houve sim a redução nas postagens desse tipo de correspondência. Em 2023, 562 mil cartas foram postadas nos correios em Campinas. O número representa uma queda de 47% em relação ao ano anterior. Os dados reúnem os envios de livros, malas diretas, propagandas e comunicações de empresas. Atualmente, grande parte do envio de mensagens é de pessoas jurídicas para pessoas físicas, como comunicados e boletos, a chamada comunicação formal. Nas ruas, é difícil encontrar quem ainda envia cartas. O João Paulo Silva é técnico de segurança do trabalho e diz que até sabe fazer uma postagem, mas nunca precisou por conta da tecnologia. Sei, sei com meus pais, mas nunca precisei mandar. Foi do e-mail, WhatsApp, então a carta não mando mais. Já fui com meus pais para enviar, mas nunca enviei. O aposentado Eduardo Neto já chegou a enviar, mas se rendeu também aos aplicativos de mensagens e e-mails. Já há muitos anos atrás, na década de 80 se mandava cartas. Hoje em dia utiliza mais carta comercial, coisas mudaram, então a gente tem que se adaptar a esse novo segmento. Assim como a auxiliar administrativa Ilda Gomes. Eu sou da época de 66, então o meio de comunicação era carta, nós escrevíamos carta para a avó para falar que nós íamos passear nas férias e era a cartinha para o namorado, cheia de coraçãozinho, então a carta para mim era maravilhoso na época, eu acho que é uma recordação linda. Hoje nós estamos com a tecnologia avançada, é videochamada, então quer dizer que a carta ficou um pouquinho para trás. A técnica de enfermagem Marta Silva se surpreendeu ao descobrir que ainda é possível enviar cartas. Ela narra com nostalgia o tempo em que escrevia e recebia cartas na infância. Quando eu era criança a gente se comunicava assim por carta era uma delícia mandar carta depois esperar o retorno era maravilhoso muito bom muito diferente de hoje mas aquela emoção de escrever uma carta de receber a carta não existe não, hoje não ninguém está nem acostumado mais não sei nem se o correio manda carta mais é mesmo? Bom saber que eu estou indo embora de Campinas quem sabe eu começo a mandar carta para cá. Para enviar uma carta é preciso ir até uma agência dos correios os valores são por peso começando com um pacote básico de 2 reais e 45 centavos para até 20 gramas. De Campinas Talita Souza Um intervalo, né? Isso aí 3 e 23 CBN a rádio que toca notícia A Campinas Decor está na sua 26ª edição e está de portas abertas para novos horizontes negócios e tendências marque sua presença de 29 de março a 26 de maio no prédio do relógio Pátio Ferroviário o melhor está por vir Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples Ao fazer a declaração pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa E o melhor não custa nada Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário Uma iniciativa CBN Campinas 2024 com o grito de gol que você gosta Goal! Estaduais Copa do Brasil Brasileirão Série B Sul-Americana e Libertadores da América sempre ao lado do seu time de coração com as análises e informações que você só encontra aqui no Futebol Globo CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol Oferecimento Unimed Campinas como nenhuma outra Barbacoa muito além da carne Estúdio CBN 3 horas 24 minutos A balança comercial da região metropolitana de Campinas no mês de março registrou queda tanto nas exportações quanto nas importações A balança comercial da região metropolitana de Campinas registrou números negativos no mês de março Segundo o estudo do Observatório PUC Campinas realizado com base em dados do Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços houve uma diminuição de 21,6% nas exportações e de 10,2% nas importações da RMC resultando em uma queda de 3,2% no déficit comercial regional Os números referentes a março não são pontuais já que em um período de 12 meses houve diminuição de 8,4% nas exportações e de 18,8% nas importações da RMC resultando em queda de 23,6% no déficit comercial regional O economista do Observatório PUC Campinas professor doutor Paulo Oliveira explica que esses números estão sendo afetados por uma série de fatores A indústria nacional e não é só o contexto regional ainda patinando para se recuperar dos efeitos da crise da pandemia A gente ainda não voltou para o patamar da produção industrial vigentes em fevereiro de 19 Então a gente ainda está patinando para recuperar aqueles níveis de produção E a gente está falando de uma região que é essencialmente industrializada que gera muito emprego industrial e que vive dessa atividade industrial Destaque para a queda nos valores das exportações de pneus tratores e partes de motores e diminuição relativa de exportações para praticamente todos os principais destinos com destaque para a Alemanha e a Argentina Houve queda do valor importado de compostos heterocíclicos de nitrogênio agroquímicos e ácidos nucleicos e seus sais Já óleos de petróleo ou de minerais betuminosos tiveram um grande crescimento Houve diminuição relativa de importações de praticamente todas as principais origens com destaque para a China e Estados Unidos enquanto a Rússia apresentou um crescimento expressivo E com o desempenho crescente da indústria as participações nas importações e exportações da nossa região no total do estado de São Paulo caíram Nas importações a participação no total do estado foi de 19,6% o menor volume nos últimos seis anos Já nas exportações a participação foi de 5,5% a menor participação para a nossa região nos últimos dez anos Não é pontual A região metropolitana de Campinas tem perdido espaço relativo nas exportações do estado a gente tem observado isso que é um sinal da atividade industrial ainda em recuperação com o impacto da pandemia Por mais que a RMC possa vir a registrar aumentos em importações e exportações a balança comercial costuma registrar déficit por conta do caráter econômico da região que é forte na indústria de transformação Bastante dependente da importação de insumos onde a gente tem indústria de transformação forte em geral a gente enxerga uma balança comercial deficitária isso significa que as empresas que produzem nessas regiões importam um volume considerável de insumos para a produção Com isso a região metropolitana de Campinas sendo uma das regiões mais industrializadas do país não tem superávit comerciais há pelo menos 20 anos As análises mais recentes do Observatório PUC Campinas apontam para um ano com aumento de até 3% nas importações mas com expressiva queda nas exportações em até 12,4% De Campinas Guilherme Pierangeli É isso a indústria daqui precisa importar equipamentos então também não é nada assim tão absurdo mas faz parte da característica os insumos no caso por exemplo as commodities que são matérias-primas enviadas pelo Brasil para exportação elas são diferentes são de diferentes lugares do país a nossa indústria de transformação a gente está falando de celular de indústria automobilística de eletrônicos de maneira geral Sandra a gente falou agora há pouco sobre as polêmicas esferas que a maioria das pessoas que anda pelo centro de Campinas não gostou seja a pé seja de carro agora o que não tem contestação por exemplo são os monumentos o Carlos Gomes lá na praça Bento Quirino no marco zero da cidade onde está enterrado inclusive o maestro o mausoléu e agora foi formada uma força-tarefa entre o poder público e a sociedade civil para recompor os monumentos históricos e dar segurança a eles fazendo um monitoramento por quê? porque está acontecendo muito vandalismo como aconteceu na semana passada naquela estrutura aquele tótem que foi colocado ali na do Guarani do clube e que já tinha essa mobilização que reforçou ainda mais a necessidade de ter algum monitoramento ações também de fiscalização e de punição para tentar identificar esses vândalos ali juntou dois fatores ignorância de vândalo e ignorância de certas pessoas que se julgam torcedores de futebol mas nesse caso por exemplo do túmulo de Carlos Gomes do mausoléu de Carlos Gomes não haveria por que ter vandalismo mas acontece também a prioridade é esse monumento porque é o principal Campinas nasceu ali naquele ponto é um projeto piloto segundo a Secretaria de Cultura e Turismo e aí depois serão definidas alternativas para a recomposição de peças furtadas e também a melhor tecnologia para tentar acabar com esses furtos até incluindo a inteligência artificial ainda tem reuniões dessa Força Tarefa estão sendo agendadas para essa para as próximas semanas com o Grupo de Segurança e Recomposição e aí tem professor de História da Arte da Unicamp junto porque se um monumento é vandalizado ele está aqui na cidade de Campinas há um século que seja teria sido colocado um monumento vamos supor em 1924 se ele for vandalizado você não vai conseguir substituir com o mesmo material daquela época seja uma tinta seja como for então algumas partes da Prefeitura e da Unicamp vão se unir para que aconteça a restauração e também impedir mais vandalismo nesses monumentos 3h32 repórter cdm quarta-feira 10 de abril de 2024 o ministro o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou que tem certeza de que as pessoas de bem sabem que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão a abertura da sessão da corte de hoje abordou os ataques do empresário Elon Musk ao judiciário brasileiro o ministro Gilmar Mendes também comentou o assunto e disse que as redes tem servido de ambiente para ataques de pessoas inconformadas com o fato de a democracia prevalecer no país a produção de motos subiu 10% no primeiro trimestre com 438 mil unidades montadas a base de comparação é o mesmo período do ano passado é o melhor desempenho para o intervalo de tempo de janeiro a março de 2012 desde 2012 os dados foram divulgados pela Abraciclo que representa os fabricantes do polo industrial de Manaus a justiça do Rio de Janeiro anulou a multa de 16 milhões de reais contra o jogador Neymar por causa da construção de um lago artificial numa casa em Mangaratiba na Costa Verde do Estado a desembargadora Adriana Ramos de Melo entendeu que ele não precisava de licença para executar o projeto a determinação é baseada numa inspeção do Instituto Estadual do Meio Ambiente ao contrário do que alegava a Prefeitura o órgão não constatou o dano o líder político do grupo terrorista Hamas afirmou que três filhos e quatro netos dele foram mortos durante um ataque de Israel na faixa de Gaza a informação foi publicada pela rede Al Jazeera do Catar de acordo com o veículo um drone atingiu o carro da família no horário de Brasília três horas trinta e quatro minutos repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora CBN Saúde Oferecimento IPEC Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas www.ipec.com.br A adaptação da casa para um idoso precisa ser muito bem pensada para tentar reduzir a chance de acidentes domésticos barras de proteção tapetes antiderrapantes corrimãos são pequenos itens que podem fazer a diferença só que existe uma questão que vai além do que podemos fazer no espaço físico em que estamos é a própria questão física dos idosos O CBN Saúde desta semana conversa com o ortopedista Lafayette Laje Doutor, como a fragilidade óssea dos idosos pode aumentar a gravidade das lesões em acidentes domésticos? A fragilidade óssea também chamada de osteoporose ou seja, aquele osso que tem uma massa óssea menor uma menor densidade óssea é um osso bem mais fraco esse osso ele é mais fraco justamente pela falta de atividade física mais do que nunca uma pessoa de idade deve fazer exercícios de musculação eu tenho até no meu canal do Youtube pode colocar lá Lafayette Laje José Maria Santarém tem um programa muito bacana que eu gravei em 2003 sobre atividade física na terceira idade e lá o professor doutor fisiatra José Maria Santarém explica muito sobre os benefícios do exercício físico mais do que nunca na terceira idade é fundamental fazer atividade física ter uma alimentação rica em cálcio tomar sol e fazer musculação para deixar os ossos mais fortes mas o ideal é não chegar na osteoporose porque realmente no quadro de osteoporose a pessoa acaba tendo fraturas espontâneas devido a osteoporose a falta de equilíbrio e a coordenação motora podem também aumentar esse risco não? Com certeza a falta de equilíbrio e falta de coordenação motora são as principais causas de acidentes com idosos em casa justamente porque eles tem uma fraqueza muscular uma sarcopenia sarco quer dizer músculo o músculo está fraco o osso além de estar fraco a musculatura está fraca por isso que agora pouco mesmo falei é importante fazer musculação então a pessoa que tem essa falta de equilíbrio essa pessoa que tem uma falta de coordenação motora deve obrigatoriamente usar muletas um par de muletas ou andadores então dependendo do grau que a pessoa está aí de falta de confiança digamos assim de coordenação motora a melhor coisa é o andador o andadorzinho existe o andador com rodas sem rodas é interessante às vezes levar o próprio idoso numa loja de material ortopédico eles tem normalmente locais para a pessoa testar já o andador para ela testar e ela decide o que ela acha que se sente melhor agora se a intensidade é muito grande dessa falta de coordenação falta de equilíbrio a melhor coisa é uma cadeira de rodas uma cadeira de rodas pode salvar a vida no episódio de amanhã você vai ter algumas dicas para saber quais são as principais medidas de prevenção de quedas e o que fazer caso o acidente aconteça de fato trânsito oferecimento unicred a sua instituição financeira cooperativa bom mesmo é saber que a vida sempre pode prosperar Mário Quintino e o trânsito pelas principais vias aqui em Campinas Mário eu trago informações da Barão de Itapura Guarizu nosso ouvinte encontra a movimentação maior para quem vai em direção do Taquarau principalmente nas proximidades da rua Carolina Florenci então atenção ali nas proximidades da Vila Nova a Carolina Florenci inclusive também tem trânsito intenso em direção da Teodureto e tem um trecho com obras logo depois da 1º de Março então atenção para quem vai no sentido do Tapetão eu trago informações ainda ali das proximidades a Avenida Júlio Diniz para quem está na região do Taquarau é um bom caminho assim como a Nossa Senhora de Fátima que tem uma movimentação maior já na chegada para o Balão do Bela Vista mas por enquanto ponto de parada somente nos semáforos Guarizu Mário Quintino segue informando aqui na programação da CBN Campinas no Arena também no ponto final um abraço Mário um abraço até mais a Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio além de ter um atendimento ágil e humano seja por telefone ou WhatsApp e aí bora juntar forças? o IPEC está selecionando pacientes com colesterol alto para participar de um estudo com medicamento que tem por objetivo reduzir o colesterol a fim de avaliar a redução de complicações como infarto e AVC se você tem colesterol alto e está interessado em participar entre em contato através do telefone dezenove nove 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 três quatro meia três sete sete três dezenove nove 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 três quatro meia três sete sete três médico responsável CRM três sete cinco dois sete como você pode planejar o seu futuro com o Precaveira a Previdência Privada da Unicred você garante a renda complementar que seu futuro precisa são opções de planos para diferentes perfis de investidores taxa de administração de 0,25% ao ano contas individuais e incentivo fiscal fale com um de nossos gerentes de relacionamento ou baixe o app Unicred para saber mais Unicred a sua instituição financeira cooperativa dois mil e vinte e quatro com o grito de gol que você gosta estaduais Copa do Brasil Brasileirão Série B Sul-Americana e Libertadores da América sempre ao lado do seu time de coração com as análises e informações que você só encontra aqui no Futebol Globo CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol oferecimento Unimed Campinas como nenhuma outra Barbacoa muito além da carne Estúdio CBN 3 horas 41 minutos de volta com o Estúdio CBN trazendo informações e prestação de serviço também para quem nos acompanha seja aí no radinho seja em casa pela internet no YouTube da CBN Campinas tem um levantamento que foi feito pela CPFL que constatou que no ano passado ocorreram 55 acidentes na rede relacionados a pinturas reformas ou até construções e é um número significativo até porque houve um aumento dessas ocorrências em relação aos acidentes identificados no ano de 2022 no total 102 ocorrências nesses dois últimos anos e o pior 24 pessoas acabaram morrendo diante dessas ocorrências é por isso que a gente conversa com o consultor de relacionamento da CPFL o Fernando Amaral Zica que já está em contato com a gente seja bem-vindo Fernando obrigado boa tarde é um prazer falar com a CBN com os ouvintes da CBN acho que esse é um assunto importante é fundamental para a CPFL é um tema inegociável segurança então nós procuramos promover campanhas frequentes para toda a população para os ouvintes principalmente para os profissionais que trabalham agora começou a época de estiagem deve aumentar o número de obras reformas todo mundo começa a melhorar ou ampliar construir então a segurança passa a ser um tema cada vez mais importante mais relevante os dados que você trouxe aí demonstram um crescimento nesse volume de ocorrências em 2023 com relação a 2022 então assim é importante reforçar esse tema é importante convidar a todos os profissionais que trabalham nessa área a consultarem na nossa página nós temos um ambiente específico voltado um projeto de guardião da vida que a CPFL leva isso com muito carinho para que todo mundo tenha conhecimento das dimensões do risco de se trabalhar de fazer uma reforma uma pintura próxima à rede elétrica e essas ocorrências foram mais com profissionais da área mesmo ou com aquele morador que se arrisca a fazer algum tipo de trabalho e sem a orientação ou sem também equipamentos de segurança acabam se ferindo esse levantamento ele traz a volumetria como um todo tem tanto profissionais da área como o próprio executor lá o morador a pessoa que vai fazer sua própria reforma sua própria ampliação pintar um muro então assim a dica de segurança para minimizar é procurar sempre profissionais habilitados que conhecem a estrutura que sabem do risco sabem como montar um andame fora do alcance da rede de energia sabem quando vai levantar um caminhão basculante ou uma bitoneira para ficar longe da fiação então assim é importante sempre procurar um profissional habilitado um profissional capacitado mas se você vai fazer você está com medo acha que oferece risco está próximo da rede vai pintar a sua fachada a sua casa liga para a distribuidora nós temos a opção de fazer isso programado com uma certa antecedência às vezes nós desligamos aquele trecho para que você possa fazer esse trabalho com segurança é sobre isso Fernando o que eu queria perguntar exatamente no caso da pintura de muro e às vezes na frente de algum local que está em obra que está em reforma às vezes tem algum tipo de fio cortado e às vezes até pessoas que estão passando na calçada ficam na dúvida se encostar naquele fio pode acontecer alguma coisa queria especificamente sobre os fios e os cabos das ruas eles oferecem perigo algumas vezes nós somos acionados a população se depara com cabo com fio nós também temos trabalhado nesse tema dos ocupantes que acabam utilizando os postes para cabo de internet tv a cabo televisão as ocorrências com esse cabo esse tipo de cabo que não é um cabo de energia energizado ela é minimizada mas ainda assim oferece risco então a gente se preocupa com isso a gente tem atuado em conjunto para notificar as operadoras para que elas possam fazer esse reparo com a maior brevidade possível então assim tem um cabo lá não sabe se o cabo é de telefonia não sabe se é de electricidade não vá colocar a mão não vá tentar tirar aciona a distribuidora independente do cabo ser da CPFL nós deslocamos uma equipe para minimizar o risco e se tiver um risco imediato a gente retira esse cabo e depois a operadora vai lá e refara essa sua parte e os acidentes são mais dentro ou fora da casa? acontece mais fora da casa quando vai pintar uma fachada ou subir no telhado vai instalar uma antena então existem vários riscos de acidentes envolvidos principalmente com a montagem de estrutura próxima à rede de energia elétrica e quais seriam então as indicações para essa segurança de equipamentos também com essa proteção maior? o primeiro ponto profissionais habilitados acho que isso é fundamental quando você contrata uma empresa todo mundo tem uma preocupação tanto com a parte de usar os equipamentos de proteções adequados de certificar com a distância segura da rede de energia elétrica na impossibilidade de um profissional se você tiver dúvidas se você tiver montando o seu andame uma escada ou vai instalar uma antena com esse risco procurar evitar vergalhões materiais de ferro material que pode provocar o contato junto à rede quando você encosta em uma rede elétrica então assim existem algumas situações que é na verdade na maioria das situações quando ocorre um acidente as estatísticas dizem que todos devem e podem ser evitados então a preocupação da SPFL é orientar é mostrar para todo mundo que dá para fazer dá para reformar mas com segurança procurar o uso do material adequado os profissionais habilitados manter uma distância segura da nossa rede de energia Fernando quando tem algum entre aspas desastre natural algum vento forte faz uma árvore cair sobre a fiação ou então a chuva acaba danificando não só a chuva mas fatores externos tem algum perigo para quem está dentro da casa por exemplo num momento que às vezes a energia cai mas ela está sendo restabelecida isso pode causar acidente também ou a partir do momento que a energia voltou a pessoa não precisa mais se preocupar não é para ter risco e não tem risco se caiu uma árvore sobre a rede só ocasionou a falta de energia quando a energia é restabelecida pelos profissionais da distribuidora da CPFL Paulista isso acontece dentro dos procedimentos de segurança e não oferece nenhum risco mas na hipótese de uma árvore cair sobre a rede romper um cabo um cabo energizado no chão aí o principal ponto é ligar para os órgãos competentes se tiver vítima ligar para o SAMU bombeiro e distribuidora se foi só o cabo rompido ligar para a distribuidora acionar a distribuidora isolar a área para que outras pessoas não cheguem próximo do local ficar afastado do cabo rompido então assim os acidentes podem acontecer tanto no momento de obra mas tem essas situações atípicas nós estamos vivendo efeitos climáticos cada vez mais severos então a gente percebe Campinas é uma cidade mega arborizada recebeu títulos de reconhecimento da ONU nós temos uma quantidade enorme de árvores adultas então a CPFL quer trabalhar em conjunto com a prefeitura até para minimizar esses riscos e eu fiz essa pergunta porque existem alguns mitos já de alguns anos você pode até desmentir para a gente que quando cai energia pode queimar geladeira pode queimar televisão e aí muitas pessoas tem o costume de tirarem da tomada e aí na hora da energia voltando colocam a tomada de novo na tomada de novo mas tem medo de choque por isso que eu fiz exatamente essa pergunta não passa essa corrente elétrica já está tudo restabelecido não tem problema exatamente Guarizzo não tem esse problema hoje as novas ligações todas elas só são executadas ligadas pela distribuidora quando o cliente tem um dispositivo de surto um DPS esse dispositivo qualquer intercorrência na rede ele desarma inclusive para a segurança as instalações mais antigas que não tem esse dispositivo de surto se for uma intercorrência mais severa o disjuntor desarma mas quando a distribuidora restabelece energia não é para ter nenhum problema ao reconectar os seus equipamentos na tomada na parede mesmo que ele estiver ligado o seu equipamento quando retomar a energia não vai ter nenhuma ocorrência no seu equipamento Fernando também me veio à mente que a gente está falando mais relacionadas ao cuidado desses profissionais que fazem reformas e que precisam enfim estar ali de alguma forma próximo da rede elétrica mas há também uma situação até de crime daquelas pessoas que tentam subir no poste para furtar a energia isso é um risco também isso é um risco não só para a vida da pessoa que está lá se colocando em risco às vezes para um pedaço de cabo e que ele vai ter ali uma situação de risco de possibilidade de fatalidade um risco sério de um dano sério à vida como um risco para todos nós o furto de um modo geral ele gera custo para a distribuidora gera custo para a tarifa de energia então assim combater esse tipo de ação obrigação tanto da distribuidora como das autoridades municipais policiais acho que é um fato que cabe a todos nós além do risco sim e tem ainda até a participação do ouvinte questionando a respeito de cabos e fios que estão soltos alguns acidentes também acontecem por causa disso nem sempre é o cabo ali de energia da própria CPFL mas de companhias que utilizam o poste como isso é tratado nós temos um trabalho bem interessante junto a prefeitura de Campinas nós tivemos uma situação aí que nós nos reunimos com a prefeitura a prefeitura ela sinaliza para a distribuidora a população pode sinalizar para a distribuidora o ouvinte quando se deparar com uma situação dessa pode acionar a distribuidora para quem independente mesmo que repetindo não são cabos de eletricidade são cabos de operadora mas que estão no poste para que a gente possa lá eliminar de imediato o risco nós fazemos essa eliminação a retirada dos cabos de forma imediata para minimizar o risco e não ter nenhum risco à população vou fazer mais uma pergunta agora sobre situações domésticas Fernando hoje em dia a gente tem sei lá numa sala tem televisão tem ventilador tem às vezes TV a cabo tem internet muita coisa e alguns imóveis eles não estão preparados com interruptores de energia com tomadas à disposição então tem muito uso da extensão tem uso do T ou Benjamin ligar muita coisa junta principalmente que puxa energia pode causar também algum acidente eu acho que além do risco de um acidente você tem um consumo maior de energia você percebe o aquecimento é uma situação que muitas unidades que foram construídas há muito tempo atrás não tinha lá uma previsibilidade de você ter como você mencionou hoje numa sala você está ligado à TV o aparelho do seu aparelho de TV a cabo do seu DVD tem vários equipamentos ligados as pessoas estão lá numa única tomada com o T isso pode provocar um aquecimento pode danificar o seu equipamento pode aumentar o seu consumo de energia a minha sala é de um prédio mais antigo de Campinas então eu tinha uma tomada eu comprei um estabilizador o No Break ele serve de filtro ele me proporciona outras tomadas para que eu conecte tudo naquela entrada e se tiver alguma ocorrência ele vai desligar então assim a gente tem medidas nós temos medidas a população tem medidas de segurança para se precaver de qualquer ocorrência mais severa além de um risco de esquentou demais tem um local que pode propagar fogo então assim são regras de segurança da sua instalação hoje os cabos nós evoluímos os equipamentos evoluíram a fiação evoluiu as residências evoluíram tem muitas residências com ar-condicionado e um monte de outros eletrodomésticos a mais mas às vezes o seu cabo a sua fiação construída lá há 30, 40 anos atrás não tem a mesma segurança que tem o material hoje então assim na possibilidade o ideal a gente percebe isso a gente recebe como distribuidora várias solicitações dos prédios mais antigos fazendo lá a reforma do quadro de medição trocando toda a fiação dos prédios então assim são medidas de segurança que a população pode fazer deve fazer e se for possível que faça e realize na sua residência Fernando você falou um pouco aí da tecnologia as tomadas domésticas elas não estão preparadas para esses carregamentos longos concorrentes elevadas o que acontece hoje por exemplo no carregamento de veículos elétricos existe algum risco uma adaptação as montadoras as distribuidoras a gente acompanha e vê você compra o seu carro já ganha um carregador de várias delas elas dimensionam para que quem está adquirindo esse bem faça uma instalação que seja compatível então se a pessoa tem uma ligação antiga monofásica só 110 com uma fase só de fornecimento ele não vai conseguir carregar o carro dele então é um público que já está fazendo as modificações necessárias para ter essa facilidade a gente entende que está aumentando é uma tendência o mercado está evoluindo para isso não só para os carros 100% elétricos mas para os híbridos também e é uma o futuro que está dado nós estamos ampliando os postos não só a distribuidora porque nós temos um programa de P&D que coloca alguns postos na cidade mas de um modo em geral estão ampliando os prédios novos já saem com vaga de carregador os shoppings tem os supermercados tem então assim essa é uma novidade para todo mundo que a gente está se adaptando Fernando tem uma pergunta muito interessante da Beth de Valinhos aqui porque a gente está falando muito da prevenção só que às vezes o acidente acontece e a gente tenta dar um jeito se começar a pegar fogo na tomada como proceder o primeiro passo é ir lá e desligar o disjuntor vai lá na entrada de energia desliga o disjuntor se for alguma dificuldade elétrica isso deve cessar agora pegou fogo existe uma norma não é da minha área mas o corpo de bombeiros tem lá cada tipo de equipamento que você usa para cada foco de incêndio de repente o fogo começou na tomada ali mas ela saiu o nosso troco equipamento elétrico é um tipo de situação depende de cada situação eu acho que assim existem especificações para isso que eu não sou a pessoa mais adequada para dar para todo mundo aqui agora Fernando agradeço demais por responder as nossas dúvidas também as dúvidas dos nossos ouvintes estamos sempre abertos para essa prestação de serviço e contribuir da melhor forma com a comunicação também nós que agradecemos agradecemos vocês a cobertura do Vôlei Campinas parabéns para o Vôlei Campinas obrigado pela oportunidade de trazer essas dicas para todo mundo Fernando Amaral Zica é consultor de relacionamento da CPFL Paulista até mais tchau tchau 3h57 último intervalo no Estúdio CBN você cantor compositor ou músico já imaginou se apresentar no palco do João Roque em Ribeirão Preto estão abertas as inscrições para o é pra cantar concurso musical que vai levar a banda campeã ao palco de um dos maiores festivais do Brasil inscrições até o dia 19 de abril pelo WhatsApp da EPTV o negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio venha molhar as palavras no Gil Rosário com uma promoção imperdível o melhor chope na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta-feira a partir das 17 horas o chope claro no Gilbanete Rosário sai por apenas R$ 7,99 convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida Gilbanete historicamente o melhor se beber não dirija promoção válida somente para a unidade Rosário Estúdio CBN 3 horas 59 minutos a gente já está na reta final do Estúdio CBN desta quarta-feira ficamos devendo o conteúdo que foi anunciado com a participação do advogado trabalhista Vinícius Casconi tivemos um imprevisto para a conexão aqui junto com a gente para ele explicar sobre a questão jurídica do FGTS de fazer o recálculo dessa que é uma poupança do trabalhador existe uma grande expectativa de fazer uma manobra de valores mas isso já vem a tempo sendo discutido então a gente vai ainda ao longo desse mês poder conversar com Vinícius e trazer a atualização em que pé que está essa situação jurídica e qual é também o direito do trabalhador ficamos devendo agora mas vamos atualizar também na próxima semana é isso aí o quadro seu direito que vai ao ar com o doutor Vinícius Casconi falando de direito trabalhista às quartas-feiras às sextas nós temos direito público e eleitoral com o advogado Marcelo Pelegrini mas quarta-feira que vem doutor Vinícius volta tranquilo e dando mais um retorno aqui para nosso ouvinte Isabel ela que estava relatando a falha na distribuição do material escolar na rede municipal aqui de Campinas a informação que a gente recebeu é que a distribuição dos livros e do kit do material já foi para todas as escolas e isso agora está sendo restabelecido com os alunos dado o recado assim a gente encerra o estúdio CBN com a coordenação técnica de Nilson Belisario produção de streaming de Daniel França Apresentação Sandra Lambert e Marco Guarizzo Até amanhã duas da tarde Até mais Repórter CBN e aí e aí e aí e aí Obrigado.